E finalmente chegou, tá na mão aqui o Playstation Portal, o novo lançamento da Sony aqui, que é o reprodutor remoto pra você que tem um Playstation 5. Vamos conferir aqui nosso unboxing e primeiras impressões, já chegou muito bem embalado, tá lacradinho aqui pra gente conferir o nosso unboxing e primeiros testes, como é que configura e muito mais. E é claro, se você se interessar nesse produto e quiser comprar ele com o melhor preço, esse daqui eu comprei no site da Amazon, eu vou deixar o link confiável na descrição do vídeo. Bom pessoal, aqui tá a caixa dele, o Playstation Portal, reprodutor remoto, né, então você precisa ter um Playstation 5, isso daqui não é um console, né, vamos frisar mais uma vez. Disponível apenas para Playstation 5, e aqui eu dizendo, ó, Playstation 5 obrigatório, conexão com Wi-Fi. Aqui eu já disse também que o console é vendido separadamente, né, pra não houver nenhuma controvérsia. Tem um scannerzinho pra vocês saberem mais, aqui do lado, mostrando aqui a versão do CFI dele, reprodutor remoto, o que é que vem na caixa, né, vamos verificar tudo aqui. Aqui atrás tem algumas especificações, tem acesso ao seu jogo do PS5 pelo Wi-Fi doméstico, permitindo que você jogue sem precisar de uma TV. Por exemplo, se você não quiser ocupar sua TV e quiser jogar no quarto, deixa só o PS5 ligado e joga com ele. Dá pra rodar jogos tanto do PS5 como do PS4. E aqui também vai ter aquela experiência, né, do DualSense com gatilhos adaptáveis e tudo mais aqui, como se fosse um DualSense gigante com tela, literalmente, né. Mas vamos lá abrir, ó, tá lacrado aqui como eu mostrei pra vocês. Vamos aqui tirar esse lacre e verificar tudo que vem na caixa. Uma caixa dentro da caixa, com outra, olha só que detalhe bacana aqui, curti, vamos tirar. Mas, cara, tá bem protegido, né, uma caixa simples, outra caixa mais robusta, gostei da embalagem, experiência de unboxing bem diferente. Vamos tirar aqui, opa, aqui já vai ter alguns acessórios, deixa eu ver o que tem aqui dentro dessa outra, desse outro compartimento. Aqui vai ter um cabo pra você carregar, USB tipo C dos dois lados, beleza. E aqui nós vamos ter o bichão, né, o PlayStation Portal. Vamos lá tirar ele aqui da embalagem, aquele gostinho do capitalismo. Vamos, meu filho, vem, 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 vem. Olha só, rapaz, ó, é maior do que eu imaginava, né, maior que o Nintendo Switch pelo que eu tava vendo. É claro que, como eu falei pra vocês, tá, pessoal, pra quem pulou o vídeo aí, é um reprodutor remoto para o PS5, não é um console portátil. Era bom se fosse, né, se fosse nesse preço era muito maravilhoso, né. Aqui atrás, né, ele fica assim, ó, bem grandão pro sinal, os gatilhos adaptáveis. R2, R1, temos aqui botões de mais e menos, aqui a saída de áudio, né, botão liga-desliga, aqui o botão de pareamento, aqui parece que é o microfone, deve ser o microfone aqui em cima, logo da Sony, L2, L1, na parte da parte esquerda, né, mesma coisa do DualSense, e aqui tem uma peliculazinha pra gente tirar aqui, tomara que ele tenha bateria pra gente já testar agora, senão eu vou colocar pra carregar. E aqui embaixo, vamos ver o que é que tem mais, só papéis, né, deixa eu ver aqui. Aqui, guia de início rápido, caso você tenha alguma dúvida, tem o manual de instruções, e aqui outras informações. Que quase ninguém lê, porque vocês vão ver agora como é que faz a instalação, vou ensinar pra vocês. Na caixa é isso, pessoal, não tem mais nada. E agora eu vou tirar esse plastiquinho aqui naquele gostinho do capitalismo, ó. Quase não fez barulhinho satisfatório, velho. Bora ligar ele aqui, vamos ver se tem carga. Tomara que tenha carga, velho. Eu achei ele bem levinho, pessoal. Deixa eu apertar e segurar pra ver. Não, ele ligou, porque tem que apertar e segurar e esperar um pouquinho, ó. Tá ligando, vamos ver quanto é que tem de bateria aqui. E a primeira tela que ele aparece. Primeira tela que já vimos aqui, pra escolher o idioma, vamos escolher aqui nosso idioma, português do Brasil. Já tem o som aqui também. Configurar a internet. Vamos conectar aqui na minha rede. Ah, pessoal, e detalhe, tá? É touch, tá? Precisa você estar selecionando de um em um, não, como no PS5. É touch, aí você só digitar a sua senha aqui, tranquilamente. Senha conectada. Vamos aguardar aqui. Tem uns ledzinhos aqui do lado, ó. Bem da hora. Ficou bem bonito, né? Símbolo do Playstation. Botão pra desligar o microfone aqui do lado. Options, cara. Pegada muito boa. Tá conectado na minha rede. Vamos lá. Atualização. Aí já apareceu a atualização de software. Bora baixar. Vou conectar ele no carregador pra não correr o risco de, sei lá, não tô vendo a porcentagem de bateria, né? É melhor durante essa atualização pra não dar algum bug aí. Pessoal, detalhe. Eu não tava vendo aqui, mas o local de carregar, ele fica aqui embaixo, tão vendo? Tem um local pra você conectar um fone de ouvido, caso você queira conectar um fone de ouvido com cabo. E aqui embaixo, ó, tem um USB tipo C pra você fazer o carregamento, né? Eu fui notar agora, porque eu fui conectar o cabo, né? Pra deixar conectado na energia. Fica aqui embaixo. Pronto, ó. Conectei. Eu vou conectar, pessoal. Não é que precisa, tá? Só pra manter a energia nele aqui pra não desligar durante esse processo. Tá instalando aqui o software. Como eu falei pra vocês, conectei o cabo só por prevenção, né? Vai que descarregue e bugue aqui, eu não quero ter essa experiência, né? Eu recomendo que durante a atualização, no caso esse daqui primeiro, que a gente não viu, a quantidade de energia que tem com ele, deixa conectado aqui. Eu conectei direto no PS5 pra ir carregando. Há um efeito leve só de comparação. Esse daqui é o DualSense do PlayStation 5. Olha só, cara. Ele é um pouquinho maior, né? Se vocês analisarem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de lado. É um pouquinho maior a pegada, ó. Essa parte aqui parece ser maior, né? Não sei se é impressão minha. Ou é porque tá lá em cima, não sei. É a mesma pegada, literalmente. O analógico, ele é menorzinho. Vocês estão vendo, ó? Esse daqui do DualSense, ele é maior. Essa bolinha aqui que fica em cima. Essa da outra é um pouquinho menor. Acho que é por conta da distância, né? Que eles colocaram menor. Mas dá pra perceber isso, né? DualSense versus o PlayStation Portal. Ó, pessoal. Finalmente terminou. Passou cerca de seis minutos. É claro, isso vai depender da sua conexão com a internet, né? Pra baixar foi rápido. Passou um pouquinho mais de tempo pra instalar. Pra baixar, acho que foi um ou dois minutos. De quatro a cinco minutos. Pra total deu sete minutos até agora que tá iniciando, né? Demorou um pouquinho pra fazer isso. Eu achei que poderia ser um pouquinho mais rápido. Mas, enfim. Vamos aguardar ele iniciar aqui pra gente conectar no PlayStation 5. Por isso que eu falei pra vocês, né? Deixar conectado aí, carregando. Porque vai que o seu venha quase descarregado e aconteça algum erro aí. Melhor prevenir do que remediar. Essa última atualização passou dois minutos agora do PS Link. Eu espero que não tenha mais outra depois dessa, né? Vamos verificar se já tá pronto pra uso. Finalmente. Vamos lá, vamos continuar agora. Bom, eu tô conectado com a minha rede Wi-Fi. Vamos dar um próximo. Agora é só iniciar a sessão aqui na PSN. Vamos lá agora. Emparelhar um PS5. Escolhi aqui o meu PS5. Beleza. Vamos lá. Ligue seu PS5. Na tela inicial, vá pra configurações. Uso remoto. Habilitar uso remoto. Você tem que habilitar o uso remoto no seu PlayStation 5. Vamos lá. Configurações. Sistema. Uso remoto. Você tem que habilitar o uso remoto. Pronto. Habilitado. Agora vamos em continuar. Você pode apertar aqui na tela mesmo, né? Visto que é touch. Vamos lá. Toca aqui no botão. Desliga pra esquerda. Vamos. Deixa eu tocar aqui nesse botão. Já tá conectado aqui. Pronto. Vamos dar um seguinte. Olha só. Tela inicial aqui do PlayStation Portal. Conectando o meu PS5. E ele até detinha a bateria. Tem dois pontinhos de carga. Olha só. Passou uns segundinhos. Pronto pra jogar. Vamos apertar aqui no X. Já apareceu lá, né? Achei que o XP se conectou pelo uso remoto. Ó. Já tô apertando tudo por aqui, ó. Vocês tão vendo? Cara, que massa. Tô com o meu PS5. E uma telinha pequena, véi. Olha o país, ó. Tô com o PS5 literalmente em minhas mãos. Pessoal, não precisa estar conectado no cabo não, tá? Sim, fio. Eu conectei aqui só por conta de... Tava carregando mesmo, ó. Cara, olha só pra isso. Que massa, né? Literalmente, tô aqui. Eu posso jogar qualquer game que tá reproduzindo, né? Pegada muito boa. Já iniciou aqui o Gran Turismo. Deixa eu ver. Circuitos mundiais. Eu vou colocar uma corrida aqui porque no... Nesse jogo, né? Tem um cronometrozinho lá da corrida. E eu vou mostrar aqui na tela também pra vocês verem a questão do delay, né? Pra ver se tem. Mas basicamente eu tô apertando e é simultâneo, véi. Eu posso desligar minha TV lá. Tranquilo. E jogar somente por aqui onde eu quiser. Vamos lá. Eu quero que vocês olhem que ali vai aparecer os numerozinhos, ó. Tipo aquele número lá. Tá vendo? Tá 24. Pra ver a diferença desse número aqui, ó. Tô tentando focar nos dois pra vocês verem a questão dos números ali. Tô devagar aqui porque a posição pra gravar não tá muito boa, pessoal. Deixa eu olhar aqui pra tela do Playstation Portal. Ó, pessoal. Tô jogando aqui Elden Wing. Diretamente no quarto com a porta fechada, ó. Tranquilamente, ó. Cara, nem parece que eu tô espelhando, né? Reproduzindo meu PS5. Desliguei lá na sala TV. O PS5 tá lá ligado. Tô aqui conectado no quarto. Já eliminei o Radan aqui. Mas, cara, olha só pra isso, pessoal. Vocês estão escutando o som dele, obviamente, né? Deixa eu aumentar aqui o volume. Aqui é o som máximo, ó. Tá pegando aqui a arma, deixando. Mudando ali os encantamentos. Usando aqui a mana. Cara, que massa. O som dele dá pra ouvir perfeitamente. Uma boa qualidade de som. Deixa eu baixar um pouco mais, tá meio alto. Então, vou deixar aqui uns 70%, mais ou menos. Talvez não fique tão alto pra vocês, né? Porque eu tô aqui... O microfone está no meu pescoço, né? Mas dá pra ouvir. Deixa eu aumentar um pouquinho mais pra vocês. Deixar em 80%, né? Mais ou menos aqui. Cara, e a possibilidade de você se deitar na cama aqui. Ficar de boa jogando. É outra experiência, com certeza. Deixa eu colocar outro jogo aqui. Tenho que me acostumar com os controles, né? Porque a pegada é um pouco diferente. A pegada é um pouco diferente aqui, né? É a mesma experiência do DualSense, né? Tem aqui a parte de trás. Antiderrapante. Pra você fixar melhor em sua mão. Deixa eu colocar o Fortnite, que é um jogo aqui que eu curto bastante. E é online, né? Vamos ver como é a questão aqui. Se é jogável por ele. Ó, pessoal. Eu tô aqui. Deixa eu pegar aqui uma arma. Ó, vou pegar uma arma que eu vou atirar. Ó, mirei. Se tem negócio de portátil aqui, vou amassar a galera geral agora jogando no portal. Sério mesmo. Tirar pro play no portal. Ah, só um detalhe, pessoal. Minha internet aqui, ela é 750 megas, tá? Tenho que mencionar pra vocês. A sua conexão com a internet vai... É claro. O que vale mais é a qualidade do que a quantidade, né? Se eu tiver a partir de 50 aí, já vai dar uma rodada de boas. Agora, assim, velho. O que importa mais é a qualidade da sua internet. Se sua internet não for estável, eu mesmo tendo que tá ruim. Mas vamos ver. Eu quero testar fora de casa. Se eu conectado em outra rede de Wi-Fi, se vai dar certo também, né? Eu vou testar depois. Quando eu for pra algum lugar, eu vou levar ele e vou fazer esse teste também. Cara, aparentemente... Mano, é a mesma coisa de eu estar jogando o PS5. Tô vendo aqui diferença nenhuma, literalmente. É claro, minha TV lá maior tem uma diferença, né? Ver se a gente acha alguém por aqui. Ver se a gente acha alguém mais ruim que eu por aqui. Achei eu mais ruim que eu. Acaba lá, acaba lá, acaba lá, acaba lá. Já era, playboy. Pronto, pessoal. Estamos em outro ambiente agora, ó. Cortadinha. Aqui ficou mais alto, né? Eu acho que é porque o ambiente é mais apertado, ó. Se eu colocar no máximo. Ó, a internet ficou ruim aqui no banheiro. Voltou, voltou, voltou. Agora eu tô mais longe aqui da internet. Se você ficar mais distante da internet, né? Eu tô aqui no fundo da casa, basicamente. Aí, naquela hora, apareceu uma mensagem ali que tava mais fraco, né? Quando a internet fica um pouco mais distante, você nota que a imagem fica um pouco mais pixelada. Mas quando a internet que são, tá boa. Vamos fazer um gol aqui de cobertura. Vem, goleiro. Vem, goleiro. Vem, goleiro. Toma. Ah, mentira. Foi pênalti. Ó, a imagem voltou. Ficou normal agora. A internet normalizou, né? Mas, literalmente, você pode levar ele pra onde você quiser, né? Inclusive, no local que eu estou aqui, eu tô conseguindo jogar. Passa raiva com o Fifinha. Claro que eu não vou jogar online. Nunca mais joguei online com online, só me faz raiva. Mas tá com uma boa qualidade, ó. E meu PS5 tá ali ligado, ó. TVzinha desligada. E eu tô aqui aproveitando meu PlayStation Portal, né? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, pessoal, deixem aí nos comentários. Vou utilizar ele aqui pra algum tempo no meu dia a dia. Vamos verificar se realmente é muito bom pra eu dar meu veredito, né? Vou pra algum local pra testar ele externamente pra verificar se vai dar pra jogar assim tranquilamente, né? Deixa eu sair daqui pra não tomar esse gol. Mas, enfim, pessoal, é um bom produto, né? Pra um público específico. Se você precisa desses recursos, vai ser uma excelente compra. Mesmo experiência do DualSense aqui. Mesmo analógico sendo, mas menorzinho aqui. Nada que vai atrapalhar na experiência. Olha só. Dá pra você rodar os seus jogos aí. Lembrando, como eu falei pra vocês, não é um console portátil, tá, pessoal? É um reprodutor remoto para o PlayStation 5, né? Prisac pela terceira vez, pra ninguém ter um mal entendido. Vou deixar ele carregando aqui e testar um pouco mais. E deixem suas dúvidas que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos, tirando as principais dúvidas que vocês deixarem. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você não for inscrito, se inscreve aí. Até o próximo vídeo. Valeu!